Independente se a sua versão é diferente, é importante acompanhar a leitura. Amém? Lucas 10, 30 Respondeu Jesus ao doutor da lei, dizendo Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos de salteadores, de assaltantes Os quais o roubaram, o saquearam Também o espancaram E se foram, deixando-o quase morto Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote E vendo-o, passou longe, ao largo De igual modo também um levita Chegando àquele lugar E vendo Também Preferiu A distância Somente até aí, deixe a sua Bíblia aberta Repousar no seu colo Amém? Se você tiver a oportunidade de ler em casa Você vai perceber que é um diálogo Iniciado por um doutor da lei Um advogado Alguém muito culto Que faz uma pergunta a Jesus a respeito do reino E quando Jesus vem falando sobre o reino Ele pergunta sobre o próximo E ao invés de apenas responder A indagação daquele doutor da lei Jesus propõe uma parábola Era um método pedagógico muito comum naquela época Sobretudo Jesus Usou por diversas vezes E nessa parábola ele fala de um homem Que saiu de casa Saiu do seu trabalho Com destino Ele descia De Jerusalém E ele resolve Passar por Samaria Mas ele não alcança O seu destino Por conta De um assaltante De um meliante Que o interpela no meio do caminho Rouba-lhe Rouba suas vestes Rouba Suas posses Se fosse hoje Certamente levaria Seu relógio Seu anel Sua aliança Seu celular E não bastasse isso Quero crer eu A Bíblia não diz Mas posso Especular a respeito Que a Bíblia Como diz que ele foi Machucado Eu posso entender Que ele tenha resistido De alguma forma Esse assalto Porque se ele entrega tudo Logo não haveria necessidade De espancá-lo Porque o texto Que lemos Diz no final Que ele ficou como morto Talvez o próprio Assaltante Pensou Que o havia matado Então quando Eu penso Nesse texto Eu me coloco no lugar Desse homem Sem nome Sem história Sem passado Sem codinome Sem sobrenome Que apenas Queria chegar A algum lugar Que traçou Uma rota Estabeleceu Um mapa Mas que no meio Do caminho Foi assaltado E se eu começo De caminhar É uma estrada É uma história Que se constrói De idas E vindas De pontos De partidas E pontos De chegada Desde o primeiro dia Em que você foi Na escolinha Seus pais Te levaram O caminho Da sua casa Até aquela escolinha De alfabetização Ou de jardim De infância Pareceu Algo Terrível Para você Como se seus pais Fossem te abandonar Foi o primeiro momento Em que você viveu Uma história De assalto Porque naquele momento Apesar da boa intenção De seus pais Você foi assaltado No seu emocional E você chorou E você se debateu E você usou Todas as suas armas Para não ficar Naquela escolinha Alguns choram Outros dizem Papai Eu te amo Não me deixe aqui E fazem dramas Por quê? Porque naquele momento Eles não entendem O que está acontecendo E isso vai se perpetuando Durante toda a sua vida Quando você vai Para uma escola maior Quando você vai Para uma faculdade Quando você vai Caminhando em direção Ao altar Quando você planeja Quando você faz planos Quando você estuda Para passar em um concurso Tudo isso, querido Envolve um ponto de partida E um ponto de chegada Mas como esse homem Da parábola Nós também Nessas caminhadas Que fazemos Muitas vezes Somos surpreendidos Por assaltantes Muitas vezes Nós não atingimos O alvo Que traçamos Porque aparece Alguém Alguma coisa Um grupo de pessoas Uma situação Que nos agrava Nos rouba O direito de ir e vir Nos rouba Aquilo que tínhamos Plarejado Nos rouba Nossos sonhos E nos deixa Muitas vezes Como esse homem Ficou Ao Léo Caído Na sarjeta Eu tenho certeza Que Como acontece Comigo Também com você Nesses dias Você traçou Um caminho Você traçou Um plano Para chegar Em algum lugar Para alcançar Algum mérito Para alcançar Algum pódio Mas alguma coisa Alguém entrou No meio do caminho E te afrontou Te roubou Te assaltou Ainda que não seja Fisicamente Ainda que não tenha Levado o seu celular Sua carteira Mas pode ter te assaltado De outras formas Em outras dimensões Então se eu pudesse Dar o nome Para essa mensagem Hoje Eu diria Os assaltantes Do caminho Como enfrentar Os assaltantes Do caminho Aqueles que roubam Quando estamos Indo em direção A um chamado A uma missão A uma obra A construção De uma família A construção De uma empresa A um emprego A um tratado A uma história Eu tenho certeza Que Essa parábola Não está aqui Por acaso E eu tenho a certeza De que como Deus Falou O meu coração A respeito Desses assaltantes Na beira do caminho Vai falar com você Também Você me entende Até aqui Diga Amém 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 Impedimentos Perdas Que sofremos No caminhar O assaltado Então Esse personagem É aquele que É aquele que De alguma forma Sobre uma circunstância Violenta Ou ameaçadora Teve algo importante Roubado Na sua Vida Alguns Alguns Foram Assaltados Na sua Juventude Tiveram Que trabalhar Muito cedo Às vezes Por uma separação Por uma necessidade Não tiveram Tempo De curtir A sua Juventude Às vezes Tiveram Que cuidar Dos pais Cuidar Dos irmãos E por conta Disso Perderam Um tempo Importante Na sua História No seu caminhar Do nascimento Crescimento E morte Perderam A sua Jovialidade A sua Adolescência Foram Roubados Porque Havia Uma necessidade Maior E ainda Que você Não quisesse Passar Por aquilo Você Teve Que passar Alguém Obrigou Você A viver Essa situação De perda E isso Lá na frente Vai ter Uma consequência Alguns Foram Assaltados No coração Sofreram Alguma perda Prematura Às vezes O pai A mãe O irmão Que faleceu Em tenra idade Às vezes Uma paixão Um noivado Alguém que você Colocou todas as suas Fichas Que prometeu a você Que te levaria Até o casamento Que te levaria A construir uma família Mas foi a mesma pessoa Que assaltou teu coração Te causou a maior dor A maior ferida Te frustrou Te entristeceu Profundamente Alguns foram assaltados Na sua vida profissional Eu vejo muitas mães Que foram assaltadas Por causa de uma gravidez Precoce Estavam estudando Estavam pensando Em uma profissão Mas engravidaram Casadas ou não E eles tiveram Que postergar O tempo de estudo E às vezes Um filho Vem atrás do outro Uma situação difícil Atrás da outra E não conseguiram Terminar a faculdade Trancaram Então olham para trás E tinha a saída dela No momento em que ela Passou no vestibular Mas não tinha chegada Na formatura Foi assaltada É evidente Que tomaram a decisão De cuidar de seus filhos Mas essa não seria A rota traçada Foi um acidente E tiveram que sobreviver No assalto De seu projeto profissional Alguns Herdaram o negócio Dos pais Pastor Eu não queria fazer isso Eu não queria trabalhar Como meu pai Não queria Tomar conta da loja dele Do negócio dele Mas não teve jeito Eu queria ser Outra coisa Eu queria estudar Para outra coisa Mas não teve jeito Eu tive que me submeter A uma necessidade familiar Então você hoje Vive Com uma falta Com um prejuízo E toda vez Que você vê alguém Se satisfazendo No seu trabalho Você pensa Puxa vida Eu poderia ser Muito mais feliz Do meu trabalho Se eu não tivesse sido Assaltado Da minha decisão Lá atrás Alguns Foram assaltados Porque a empresa Do pai faliu Outros foram assaltados Psicologicamente Porque sofreram abusos Agressões Sobretudo na infância Sofreram traumas Foram abusados Aquela infância De inocência Foi interrompida Pela maldade De um adulto Aquele tempo Em que a brincadeira Era algo Tão inocente Se tornou Um martírio Teve que guardar A informação Teve que engolir Essa moléstia Teve que Sobreviver Respirando Por aparelhos Para poder Passar por essa fase Que deveria ser A melhor fase Se tornou A fase pior Da sua vida Isso vem trazendo Consequências Mesmo Na fase adulta Porque às vezes Não foi resolvido O assalto Foi de alguém Próximo O assalto Foi de alguém Que estava perto Alguém que morava Com você Roubou a sua pureza Roubou a sua inocência Alguns foram assaltados Na sua autoestima Um ladrão de alegria Te humilhou Fez bullying com você E a sua autoimagem Foi roubada E hoje você Quando olha no espelho Você não consegue Ver a beleza Que Deus vê Quando olha para você E ainda que as pessoas Elogiem você Você sempre Olha para você Com o olhar De alguém Que foi assaltado No passado Se entristeceu Tanto Que preferiu Se ocultar Se enclausurar Se ver Como uma pessoa Que você não é Mas que você Recebeu essa informação Às vezes Isso vem dos pais No momento de fúria O pai fala Com o filho Você não presta Você nunca vai Dar em nada Você vai ver Quando você Se casar A desgraça Que vai ser No seu casamento Pais Pais desequilibrados Descompensados Acabam Roubando sonhos 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 de ter Uma família Abençoada Sonhos de ter Um casamento Extraordinário Porque as vezes Os pais Também foram Roubados E ninguém pode Dar o que não Recebeu Ninguém pode Entregar algo Que não tenha E as vezes Esse pai É apenas Vítima do passado Então agora Ele duplica O seu sofrimento Impingido no filho Essa pecha De falência De destruição Alguns São assaltados Na família Porque as vezes Os pais Se divorciaram E as vezes Um vai morar longe Ou o outro Tem filhos E porque ele tem Filhos agora Com uma outra mulher Ou porque ela Tem filhos agora Com outro homem Ele não se vê Mais incluído Naquela família Que o gerou Aquele pai Que era o pai dele Não é mais o pai dele Aquela mãe Não é mais a mãe dele Então o momento Do que ele deveria viver A maior alegria dele De ter a sua família Junto Para passear junto No Natal Junto Dia das mães Dia dos pais Ele foi roubado De alguma forma E ele tem que aprender A viver com esse assalto E as vezes Isso traz consequências Terríveis Alguns foram abandonados Outros sofreram Violência familiar E outros Assistiram Violência familiar E aquela violência Marcou tão profundamente Que ele ainda carrega As marcas Desse assalto Os assaltantes São aqueles Na parábola Que tiveram acesso A esse homem Enquanto ele caminhava Os que nos assaltam Geralmente São aqueles Que estão mais próximos De nós Os maiores assaltos Que nós sofremos Não são daqueles Que não conhecemos Os maiores assaltos Não são daqueles Que não sabem O nosso sobrenome Os maiores assaltos Nós sofremos De pessoas Que caminham Conosco No caminho da vida Os maiores Prejuízos Emocionais São causados Por pessoas Que nós Amamos E porque amamos Na hora do assalto Odiamos E um misto De amor e ódio Traz a maior Confusão Nas emoções Dessa pessoa É um misto De amar E odiar A pessoa que eu mais amo É a que eu mais odeio Como é que fica isso No coração De uma criança De um adolescente Os assaltantes Às vezes São pais Desajustados Perversos Irmãos Exploradores Amigos Levianos E traiçoeiros Namorados Defraudadores Que usam Abusam E abandonam Usam Abusam E se casam Com a amiga Mais próxima Prometem Enrolam Anos e anos E quando terminam Em meses Estão casados Com outro Com outra E a pessoa Observe E fala Aquela vida Era minha Aquela história Era minha Ele me roubou Ela me roubou Os assaltantes São patrões Usurpadores Que às vezes Submetem você A situações degradantes Porque você precisa Muito Então você Se submete Por necessidade Então você É assaltado Cotidianamente Mas não consegue Sair daquele caminho Não consegue Sair daquele lugar Assaltantes Podem ser doenças Que assaltaram A seu vigor físico Que assaltaram A sua oportunidade De ser atleta De se divertir De brincar A algo A algo que afligiu Você na carne Algo que roubou Sua alegria Seu vigor Sua beleza Algo Que você não consegue Lutar contra Eu vejo Esse homem Ele tentou De todas as formas Lutar Com aqueles Salteadores Mas eles eram Mais fortes E por isso O agrediram O feriram E tem gente Lutando Para sair De um assaltante Desses E está se ferindo Se machucando Se angustiando Já não tem Mais forças Para lutar As consequências Desses assaltos São Terríveis No texto Que lemos O moço Ficou Como um quase Quase Morto Nú Ferido Machucado Sem sua roupa Que lhe caracterizava Como cidadão Sem dinheiro Sem nada Apenas feridas Por conta Desses assaltos Alguns estão Como esse homem Da parábola Feridos Tão profundamente Que não conseguem Liberar Seu potencial Se tornam Pessimistas Amedrontados Covardes Tímidos Retraídos Porque a todo momento Se lembram Do assalto A todo momento Se lembram Das pancadas Das feridas Da dor Que sentiram E aquilo ainda É muito forte Alguns assaltados Não conseguem Mais se mexer Como aquele homem Ele já não se mexia No chão Porque ele estava Tão machucado Que não se mexia Alguns também Não conseguem Se mexer mais Não conseguem Sair do lugar Onde estão Não conseguem mudar Estão paralisados Estão paralisados No lugar Onde foram Assaltados E machucados Mesmo que o tempo Tenha passado Você tenha crescido Ainda que tenham Se passado Anos e anos Talvez você esteja Deitado No mesmo lugar Onde foi Molestado E você não consegue Pastor Eu tento Eu tento me mover Mas eu não tenho força Eu tento andar E não consigo Eu tento recomeçar A minha vida Mas os meus músculos Espirituais Emocionais Estão machucados demais Assaltados Como aquele homem Muitas vezes Já não tem Nem sinais vitais Se colocássemos Numa Numa máquina Que mede Né A pulsação Do coração Alguns já estariam Quase com a linha Sem os traços Já não conseguem Mais pulsar Para amar De novo Porque quando Amaram Doeu Quando amaram Aquele pai Aquele pai Foi embora Quando amaram Aquele noivo Aquele noivo Deixou você Lá no altar Quando você Se entregou Para aquele namorado Ele te abandonou Quando você Entregou os segredos Para aquele amigo Ele te traiu Então seus sinais Vitais De amor Estão fracos A pulsação Da vida Da esperança Estão terminando Desesperançado Sem perspectiva Apenas respirando Mas sem movimento Sem pulsação Sem calor Sem energia Sem força Sem visão Sem sentir Partes de você Mutiladas Pelo sofrimento Ah irmão Quando eu li Esse texto aqui Eu Eu pensava Em tantas pessoas Que eu já Conversei Que se apresentavam Assim Para mim No gabinete Pastor Eu estou Sobrevivendo Mas eu não tenho Vontade Mais de viver E eu só não tiro A minha vida Porque tem uma filha Eu só não tiro A minha vida Porque tem um pai Eu só não tiro A minha vida Por alguém Mas essa barreira Está quase Caindo E eu já tenho Pensado Em tirar A minha vida Porque a minha vida Já não representa Mais a pulsação Da felicidade Que eu sonhei Então eu apenas Sobrevivo Como se estivesse Numa maca Sendo levado De um lado Para o outro Cheio de aparelhos Que me mantém Numa vida Que já não quero Mais estar E muitas vezes Irmãos A minha capacidade De entendimento É pequena Porque eu penso Como alguém Foi assaltado E sofreu tanto E ainda sobrevive Como alguém É capaz De ainda Buscar a Deus Como alguém É capaz De buscar Alento Com o tamanho Dessa ferida As consequências Dos assaltos São Terríveis Alguns estão Assim Feridos Abandonados Nas sarjetas Da existência Esperando Agonizando Na expectativa De que alguém Pare ali E diga Eu vou Te ajudar Mas a pior parte Vem agora É que aqueles Que deveriam Ajudar Aquele homem Caído Não ajudaram Aquele líder Religioso Aquela pessoa Aquela pessoa Que você amava Aquele amigo Que se dizia amigo Aquele familiar Aquele cônjuge Aquele filho Que deveria Que deveria Estender A mão Ele viu Você caído Na sarjeta E preferiu Fingir Que não Viu E você Esperava Que alguém Estendesse As mãos Mas as pessoas Vão passando Pela sua vida Vendo você Caído Mas ninguém Para Para te ajudar E na solidão Daquela calçada Daquele canto Você começa A pensar Vale a pena Continuar vivo Vale a pena Ter expectativa No ser humano Vale a pena Acreditar Que o ser humano Pode estender a mão O mesmo ser humano Que me feriu Que me magoou E as pessoas Estão se tornando Afefóbicas As pessoas Estão com dificuldade De afeto De abraço Porque as vezes Quem mais te magoou É quem mais te abraçava Quem mais te feriu É quem mais Você beijava Quem mais te traiu Foi quem mais Perto da mesa Sentava com você Que comia O pão Que você Molhava No vinho A pessoa Que você Chamava De amigo A pessoa Que você Diz Por que Estás fazendo Isso Mas a pessoa Continuou Vivendo uma vida De assaltos E roubos Tirando de você O que ainda Lhe restava E as vezes Era tão pouco As consequências De quem foi Assaltado No caminho Da vida São quase Morte Como esse homem Uma coisa Interessante Nesse texto É que Quando eu fui Olhar Porque já não era A primeira vez Que essa questão De Samaria Né Próprio Jesus Disse Eu tinha que Passar por Samaria Quando ele Conversou com seus Discípulos No tanque de Siloé Eu fui ver Essa questão E eu percebi De onde ele Estava saindo De Jerusalém Para onde ele Ia chegar Se ele passasse Pelo caminho Tradicional Ele era Mais longo Mas o caminho De Samaria Era mais curto Todavia Já se tinha De longa data Sabe A informação De que o caminho Por Samaria Era mais perigoso Mas naquele momento Ele estava com pressa Eu quero crer Diferente de Jesus Que escolheu Passar por Samaria Porque tinha um encontro Com aquela mulher Samaritana Esse homem Esse homem Da parábola Apenas quis Cortar caminho Pelo que pude calcular Se ele passasse Pelo caminho Tradicional Daria mais de Quarenta quilômetros De diferença Para quem estava a pé Estudava mais de um dia Dois dias Talvez Dois dias De caminhada A mais E quando ele saiu Do seu ponto De largada Seja a sua casa Seu trabalho Na igreja Não importa Ele pensou Vou escolher O caminho Mais fácil Vou escolher O caminho Mais curto Vou escolher O caminho Mais rápido Então muitas vezes Os assaltos Que sofremos As tocaias Que enfrentamos Nas nossas vidas São por conta De decisões Que nós mesmos Tomamos De buscar Atalhos Na vida De buscar O prazer Mais rápido De buscar O dinheiro Mais fácil De buscar O posto Com mais facilidade De alcançar O mérito Sem a dor De vencer Sem lutar De ganhar A partida Sem treinar Sem se submeter Nós sempre Buscamos O caminho Mais fácil Está na nossa Mente Buscar As rotas Mais alternativas Todavia Muitas vezes Colocamos em risco A nossa vida Por conta De uma decisão Equivocada Porque nem Sempre o caminho Mais rápido E mais fácil É o melhor Por vezes A porta Larga E o caminho Largo É o que conduz A perdição Enquanto o caminho Curto O caminho fino A porta estreita Que nos leva A salvação Ele escolheu Ele escolheu Passar Por ali E agora Não dá mais Para voltar Atrás Ele escolheu Passar Por Samaria Ele escolheu Passar Pelo lado Dos salteadores Havia alguém Um esperando Ou esperando Alguém Que passasse E como ele Naquele dia Escolheu Passar Por lugares Mais rápidos Todavia Mais perigosos Ele foi a vítima Da sua própria Decisão Decisões Precipitadas Que tomamos Em teridade Sobretudo Na juventude Elas reverberam Até o dia Da nossa morte Casamentos Precipitados Trabalhos Precipitados Cursos Precipitados Decisões Precipitadas E sempre Buscando O mais rápido O melhor Caminho Entre dois pontos É uma Hein? A gente aprende Isso, né? Lá no primário O caminho Mais rápido O mais curto Entre dois pontos É uma Reta E é exatamente Assim que a gente Pensa Estou aqui Quero chegar lá Qual é o caminho Mais curto Mais rápido Todavia Muitas vezes Para chegar Ao destino Mais rápido Eu acabo pagando O preço Do assalto E depois Que está Nas mãos Dos salteadores Não dá mais Para dizer Eu não estava Passando por aqui A minha rota Era outra Não, mas agora Você está aqui É você Que nós vamos Assaltar Depois que Entrou numa Relação Precipitada Se envolveu Emocionalmente Não dá para Simplesmente Falar assim Vamos sentar Aqui e fazer uma DR Você vai para lá Eu vou para cá Não, está envolvido Tem sentimento Depois que Assinou um Contrato De sociedade E descobre Que o seu Sócio Não vai agir De acordo Com o que você Pensava Não dá para Simplesmente Dizer Vamos desfazer A sociedade Não, agora Tem multa Agora tem roubo Agora tem assalto Agora tem Pressão Ameaça Então repara Meu amado A importância De nós De nós estarmos Afinados Com Deus Quando vamos Decidir Qual o caminho Tomaremos Para chegar De um ponto Da nossa vida A outro ponto Seja ele Um caminho Seja ele Um ponto Distante Decisões Que vão Perdurar Por anos Sejam eles Caminhos Curtos De decisões Rápidas Que vão reverberar No amanhã Ou na semana Que vem Esse moço Está lá Na sarjeta E eu imagino Me colocando No lugar dele Se ainda ele estava Com seus pensamentos Em dia Se não desacordado Ou quando acordou Não importa O pensamento Que fica É sempre o mesmo Maldita hora Que eu tomei O caminho Mais curto Ah Se eu tivesse Ouvido Meus pais Ah Se eu tivesse Ouvido A Deus O seu Espírito Santo A minha liderança Ah Se eu tivesse Se eu ouvido A pessoa Que me ama Eu não teria Passado Por esse caminho E não estava Vivendo hoje As consequências Do assalto Que sofri Imagina Se ele pudesse Olhar Ainda que Sobre os olhos Um sacerdote Se aproximando Ele pensa Poxa Ele é um cara Que está ali Para cuidar Das pessoas Ele vai me ajudar Mas os mesmos Pés que se aproximam Daquele homem E trazem Um fio De esperança São os pés Que se afastam E vão Para o outro lado Da calçada Às vezes A pessoa Que você mais Colocou Sua confiança De que poderia Te ajudar Foi a que Te abandonou No sofrimento Às vezes A pessoa Que tinha Por mérito Social A responsabilidade De erguer a mão E te tirar Daquela calçada De apensar As suas feridas Com algum Unguento Foi a pessoa Que fingiu Não ver O seu sofrimento Não quero saber Não me fale Do sofrimento Alheio Porque quando Sou informado Me torno Cúmplice Então não quero Nem saber E se essa parábola Terminasse aqui Seria um caos Mas tem um verso 33 Aleluia Oh Senhor Mas um samaritano Que ia de viagem Chegou bem perto dele E vendo-o Daquele jeito Moveu-se De grande Íntima Compaixão Aproximou-se Mais Atou-lhe As feridas Aplicou Azeite E vinho E pondo-o Sobre o seu cavalo Levou-o Para uma estalagem E cuidou Dele No outro dia Partindo Esse homem Tirou Dois dinheiros E deu-os Ao dono Da hospedaria E disse-lhe Continua Cuidando Dele Tudo mais Que ele Gastar Eu te Pagarei Quando eu Voltar Existem muitos Assaltantes Irmãos Os assaltantes No texto Estão no plural E o que eles fazem Está no plural Dores Roubos Feridas Pessoas que a gente Às vezes imagina Que tem a solução Para a nossa história Mas o homem Nunca Nunca Terá a capacidade De resolver Conflitos Quando essas feridas São profundas Na nossa alma Mas no mesmo Caminho Equivocado No mesmo Caminho Escolhido De forma Errônea Lá Na terra Dos salteadores Num lugar De temores Onde ninguém Queria passar Onde ele poderia Passar o resto De sua vida Ali Até morrer Agonizando Lá No lugar Da dor Lá No lugar Da tragédia Lá No lugar Do roubo Lá No lugar Do fracasso Lá Passa Um samaritano O samaritano Para o judeu É aquele Que era extra Era o Fora do país Era o estrangeiro Eu conheço Um estrangeiro Que não foi recebido Pelos seus Eu conheço Um samaritano Que tem sempre Óleo e vinho Nas suas mãos Eu conheço Um homem Que parou A sua jornada E caminhou Até a cruz Do calvário Para cuidar De nós O samaritano É aquele Que salvou O samaritano Era o furasteiro Que arriscou Ali A sua história O verso 34 Diz Que ele aplicou Óleo e vinho O samaritano Que eu conheço Aquele que foi Renegado Pelo seu povo Aquele que foi Cuspido Aquele que foi Ofendido Aquele que viveu Todas as dores Que esse Salteado Que esse homem Assaltado Sofreu E muito mais Sempre tem Óleo e vinho Sempre tem O poder Da cura Sempre tem O poder De construir Reconstruir De ajustar De curar De salvar De perdoar De tirar o fardo De trazer alívio Como o samaritano Da história Jesus está sempre Disponível Para tratar Nos Para cuidar De nós Como o samaritano Foi generoso Porque eu penso Eu não sei Que horas Esse rapaz Foi acudido O que eu sei É que a Bíblia Diz É que ele pegou Botou na mula Dele E cuidou Dele Mas provavelmente A noite caiu E ele deve ter passado A noite toda Cuidando desse homem Diz o texto Que no outro dia Ele vai Até o dono Da hospedaria Ou seja Ele percebeu Que a ferida Era tão grande Que não bastava Aquele primeiro Atendimento Era necessário Um cuidado maior E aquele homem Então diz Olha Eu vou deixar ele Aqui aos seus cuidados E tudo Que ele gastar Mais eu vou pagar Irmão Teve um homem Que foi na cruz Do calvário E pagou Todas as nossas Dívidas Dívidas Que ainda você Nem contraiu Já estão pagas Em Jesus Apesar dos nossos erros Esse homem Chamado Jesus É como esse bom Samaritano Que nos encontra Que nos encontra Nos lugares Piores Que vai em lugares Que ninguém quer ir Que faz o que Ninguém quer fazer E tem poder Para fazer O que ninguém Pode fazer Esse homem Chamado Jesus É aquele que pega Uma pessoa Destruída Com a sua vida Destruída Sem perspectiva Sem desejos Mais de viver E aplica nela Um óleo e vinho A presença Do teu Espírito De tal forma Que essa pessoa Se transforma Num afluente De rio de vida Ela começa Ela começa a produzir Vida nos outros Ela tira o cansaço Essas águas Que fluem Do trono de Deus A presença Do Espírito Elas tiram o cansaço Elas cobrem As feridas Elas recuperam A nossa sanidade mental Elas realinham Nossos pensamentos E aqueles traumas E aquelas feridas Ficam pequenas Diante da presença Desse Deus maravilhoso Hum Talvez Você seja alguém Que foi assaltado E muita gente Que convive com você Finge que não sabe Finge não ver a sua dor Porque talvez Não tenham como Te ajudar Não tenham óleo Não tenham vinho Não tenham ataduras Sabe o que eu penso Pastor Mário Atadura você faz Com um pano Das duas uma Ou esse homem Era vendedor de pano Ou ele rasgou Parte da sua própria roupa Para poder enrolar Nas feridas daquele homem Para estancar o sangramento Das duas uma Ou ele pega Do seu tesouro Pessoal Ou ele rasga a sua própria roupa Para poder enrolar A faixa As ataduras Nos sangramentos Desse homem sofrido Jesus Rasgou o véu Do alto Até embaixo E esse véu Rasgado É o que estancou O sangramento Da humanidade Quando ele Sangrou No calvário Ele estancou O nosso sangramento Quando ele Sofreu Ele levou sobre si As nossas dores Quando ele morreu Ele nos trouxe A revida A ressurreição Ele garantiu isso Quando eu penso Nas vezes Em que sou roubado Que sou assaltado Por conta de Decisões equivocadas Ou até mesmo Porque Existem muitos aí Que são os assaltantes De satanás Eu sempre penso Que independente Do lugar onde eu esteja Ainda que ninguém Esteja me vendo E ainda que aqueles Que me veem Passem ao largo Tem um que se aproxima De mim sempre Ele não só se aproxima Como ele toca E ele me coloca Em cima da sua Cavalgadura Se ele estava Andando sobre O lombo Desse jumento Desse cavalo Até chegar À hospedaria Quem andou Foi o ferido Ele foi a pé Ele foi puxando O cavalo Que agora Carregava alguém Que precisava Mais da ajuda Quando eu olho Para esse samaritano Eu não vejo Apenas alguém Que fez bem Ao seu próximo Mas alguém Que renunciou Aquele dia de trabalho Se ele era um Vendedor mascate Renunciou A sua segurança No momento Em que ele ficou ali Cuidando daquele homem Naquela mesma estrada Onde o outro Ia sendo assaltado Como alguém Que fez muitas Renúncias Do seu dinheiro Para poder Ajudar aquele homem Eu vejo Alguém Que fez renúncias Em prol do outro E às vezes A gente espera Que isso aconteça Na vida De alguém Que vive conosco Mas como eu E como você Nós somos Tão limitados Mas graças a Deus Por Jesus Porque ele sempre Está conosco E na hora Da falta Na hora Da dor Na hora Da agonia Na hora Do abandono É só você Tentar abrir Os seus olhos Espirituais Que você vai ver Um sacerdote Parado do teu lado Você vai ver Um homem de Deus Parado do teu lado É o filho do homem É aquele que tem As mãos furadas Ele é capaz De te pegar no colo Ele é capaz De sarar As suas feridas Ele é capaz De colocar Um novo cântico Nos seus lábios Ele é capaz De trazer O fio da vida Aos teus olhos Ele é capaz De transformar A sua história Ele pode Ele é Deus Ele se interessa Por você Ele não Desiste De você Ele se importa Com a sua dor Ele se entristece Quando você Está triste Ele se importa Com a sua dor A sua dor Não é solitária Nesse mundo Porque tem um Deus Todo poderoso Que está contigo Existe um Espírito Que chame Amani E Antonias Eu não sei Quantos aqui Carregam marcas De assaltos Que sofreram Na sua História Mas o samaritano Está aqui A prefiguração Desse homem Da parábola Ah O Cristo Está passando Por aqui E eu acho Interessante Porque não foi O doente Que procurou O médico Porque as vezes O doente Está tão ferido Que não tem Forças Mas quando é Assim Ele que vai Até você É ele Que se aproxima De você Quando você Não tem mais Força Quando você Se esvaiu Quando não Há mais Expectativa Sabe Quando você Não mexe O músculo Mais Quando as suas Emoções Estão Dilaceradas E ainda Que os seus Pensamentos Possam funcionar E você Diga Eu preciso De ajuda A ajuda Vai até você Eu não sei Quantos aqui Tiveram a experiência De ter um Deus Que foi ao seu Encontro Que foi na sua Casa Que foi no seu Trabalho Que foi lá Naquele acidente Que foi naquele Leito de hospital Ele foi lá Ele falou Você não precisa Fazer nada Fica quietinho Eu vou tratar De você Não precisa Se levantar Não precisa Se mostrar Não precisa Se mover Deixa que eu Te pego No colo Deixa que eu Te carrego Até o lugar Onde eu vou Cuidar de você E você Pensa Quanto vai Custar isso Mas o dono Da hospedaria Já foi pago O dono Do hospital Já foi pago E muito bem Pago Toda a sua Conta já foi Paga A cédula Que era contra você Foi rasgada A condenação E acusação Sobre a tua vida Ela cai por terra Quando o homem Das mãos furadas Se aproxima De você E te pega Pra te levar Pra te levar Pra um lugar De cuidado E eu me vi Aqui E eu me vi Aqui Completamente Perdido Desnorteado Sem saber Pra onde ir A quem recorrer E todas as mãos Que eu busquei Em todas as formas De religiosidade Nenhuma delas Me tirou Um centímetro Do chão E quando eu Meio que desisti Quando eu senti O buraco Onde eu estava Caindo Foi naquele dia Que o samaritano Apareceu E eu Tive assim Um apagão Assim Sabe Eu perdi as forças E quando eu acordei Eu já estava curado Curado de mim mesmo Curado dos meus valores Pervertidos Curado das minhas Compulsões Dos meus anseios Pecaminosos Ele tinha me livrado De mim Era como se ele Tivesse matado Meu eu Ali E uma nova criatura Nascida Naquele momento Do Espírito Fortalecida Curada Para continuar Para continuar Nesse caminho E agora Levando Ajudando Pessoas A chegar De um ponto A outro Dizendo Tem jeito Não desiste Não Tem uma mão Do alto Estendida Para você Ainda que todos Te esqueçam Te abandonem O samaritano Passa Aqui neste lugar Obrigado Jesus Obrigado Jesus Eu sei Escolhi os caminhos Mais fáceis Sempre escolhi Os caminhos Mais fáceis Que me levavam Ao gozo E ao prazer Mais rápido Foram eles Que me levaram Aquele lugar E lá Tinha salteadores Alguém já tinha Me falado Cuidado Mas eu não queria Nem saber Eu queria nem cortar A minha história A culpa Era minha Mas ainda assim Graciosamente Como aquele Como está escrito aí Ele chegou Me olhou E teve Íntima Compaixão De mim Compaixão Sabe o que é compaixão? Compaixão É você sentir a dor Paixão é dor Com estar do lado Então Ele sentiu A minha dor O meu desespero De alguma forma Jesus tem esse poder De sentir a dor Do outro E ele olhou Com íntima Compaixão E falei Vou cuidar de você Falei Então me leva no colo Porque eu não sei andar Me leva no colo Porque eu não tenho Mais pernas Acabou Ele falou Não Agora é que vai começar E esse mês Fazem 20 anos Que isso aconteceu E eu lembro Como se fosse Hoje De cada detalhe De cada Momento Que eu experimentei Esse olhar Piedoso Sobre a minha vida Sobre a minha família Passe o tempo Que for Eu sempre Vou me lembrar Daquele dia E talvez Você esteja Vivendo um momento Como esse De se ver Assaltado No chão Eu quero orar Por você Vou pedir Que a igreja Fique de pé Se você quer Ter um encontro Com O samaritano Com Jesus Sai do seu lugar E vem aqui na frente Nós vamos orar Por você Eu falo Pastor Eu sou crente Há tanto tempo Mas não estou Suportando As marcas Das minhas dores Das minhas perdas Sai do seu lugar Vem aqui na frente Que hoje é dia de cura Ah pastor Eu já sou Crente Há tanto tempo Mas toda vez Que eu olho Para tal lugar Para tal pessoa Para tal situação Eu me lembro Das chibatadas Dos socos Dos murros Do assalto Da dor E aquilo vem forte Hoje é dia de cura Aqui nesse lugar Venha 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 Se você está Do lado de fora Assistindo pelo telão Pode entrar Se você está Na galeria Desse Eu vou pedir Que você chegue Bem perto Do altar Para dar espaço Para outras pessoas Que vão chegar Por favor Vai acontecer Muita cura Aqui Tem óleo E tem vinho Neste lugar Você vai sair De carregada No colo Meu amado Você vai experimentar A alegria Do perdão Venha 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 Enquanto você Caminha Até o altar Vamos adorar Ao Senhor Não importa Quem você é Não importa O que você fez Jesus conhece O seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa Não importa pra onde você foi Se na escuridão Ele apaga o seu passado Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpriu seu caminhar Nunca vi um amor tão grande Nunca vi um amor tão grande assim E não tem um amor tão grande assim Mas a tristeza Mas a tristeza É uma desespero É uma desespero E não tem um amor tão grande É uma desespero Obrigado.